E no Câmera em Pauta de hoje, para falar sobre as fake news, que a gente conhece como notícias falsas que circulam pela internet, o Câmera em Pauta convidou Raquel Silva, que é professora de comunicação e ética no jornalismo da Universidade UNG. Obrigada, Raquel. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema tão importante na sociedade, né? Tá certo, então nós trouxemos aqui no Câmera em Pauta para tratar desse tema também Luiz Augusto Filizola Durso, que é presidente da Comissão Nacional de Estudos dos Cybercrimes da AbraCrim, que é a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Ele também é vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando a você, falando a população de Guarulhos, nessa Câmara tão importante que deve tratar esses temas, inclusive em atenção à população. Obrigado. E para integrar esse nosso grupo de debate sobre fake news, nós convidamos também Thiago Oliva, que é coordenador da área de liberdade de expressão do Internet Lab. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Thiago. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse assunto, né? Que tá, enfim, todos nós temos contato constantemente nesse momento eleitoral que a gente vive. Falar um pouquinho sobre o Internet Lab, para quem não nos conhece. Nós somos um instituto de pesquisa que foca na interface entre direito e tecnologia. Eu sou coordenador da área de liberdade de expressão, que é bem afim a esse assunto das fake news. Nós também temos pesquisas desenvolvidas na área de privacidade, informação e política, marcadores sociais da diferença. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho o trabalho do Internet Lab, eu convido vocês, a gente trabalha essa questão das fake news. Bom, agora que a gente já introduziu, já falou um pouquinho sobre os nossos convidados, vamos passar para o nosso tema que tá quente aí não só, né? Nas mídias, nas redes sociais e também na imprensa, na imprensa geral, que é imprensa brasileira e também na imprensa internacional. Raquel, para a gente começar o programa entendendo melhor o que é fake news, conta para a gente um pouquinho da história desse conceito de fake news, notícias falsas. Sim, fake news, a tradução ao pé da letra, seriam notícias falsas. E, como tal, é algo que sempre existiu na história da humanidade, né? Que são os famosos boatos, notícias plantadas, né? Com finalidades diversas, principalmente como ferramenta de luta política, né? Então, eu vou lá e coloco uma notícia falsa sobre o meu adversário, né? Para que as pessoas se revoltem contra ele, que ele perca o apoio. Então, isso acontecia desde o tempo das monarquias, quando a imprensa começa a se constituir, né? Então, o jornalismo, ele vai carregar essa tradição, porque até então, era o jornalismo. E eram os jornalistas que detinham a possibilidade de emitir notícias, de fazer circular as notícias. Com a existência da internet e, mais particularmente, das redes sociais, a partir dos anos 90, é que a possibilidade de emitir notícias e informações está ao alcance de todos. E as fake news. Próspero. Próspero. Tiago, dá para a gente fazer uma relação desse, do aumento do acesso às pessoas, né? Por conta das redes sociais, a possibilidade de cada pessoa ser um produtor de conteúdo, dá para dizer que isso também ajudou na proliferação das fake news? Não, sem dúvida. Se, por um lado, a internet, ela possibilitou, ela democratizou o acesso à informação e a produção da informação, né? Por meio de ferramentas, a quais todos nós temos acesso. Se antigamente a gente só conseguia se informar por meio de grandes veículos, hoje a gente consegue ter jornalismo independente, outras formas de se informar na internet. Isso também possibilita a manipulação desses mecanismos justamente para a produção de desinformação, que a gente fala, né? Que seria a informação produzida com essa intenção de, na verdade, enganar as pessoas, enfim, com alguma intenção maior por trás. Então, realmente. Mas, Raquel, você falou assim que isso vem de muito tempo já, né? Desde que a gente conhece, a gente fala de informação, fala de comunicação. A questão de você manter a credibilidade nos órgãos de jornalismo, isso protege as pessoas? Quer dizer, a pessoa, ao acessar um jornal, né? Um site de jornal, ou então de TV, ou da grande imprensa, ela está isenta aí das fake news? Ou menos propensa a ler fake news? Isso. A gente pode dizer que sim, porque as empresas jornalísticas, elas respondem juridicamente, inclusive, pelos seus atos, e elas têm um capital muito importante, que é credibilidade. Então, se elas forem pegas na mentira, forem desmascaradas, elas perdem valor de mercado. Isso é financeiro, inclusive. Então, existe essa preocupação com a checagem dos fatos. E checagem de fatos é uma das expressões mais importantes para o combate à fake news. Nas técnicas de jornalismo, eu, como professora em diversas disciplinas, ensino aos meus alunos que uma informação não deve ser simplesmente aceita e repassada. A gente tem que checar antes de publicar, mas a partir do momento em que as notícias não estão mais sendo feitas por jornalistas, ou que as empresas, né, a origem não pode ser identificada, as pessoas perdem o compromisso com a verdade. E aí, torna-se muito fácil criar notícias falsas para atrair cliques de internet, porque isso rende muito dinheiro. Ou até de espalhar coisas mentirosas com objetivos políticos também. Essas são as principais finalidades, embora não sejam as únicas, né? Luiz Augusto, e as pessoas que compartilham notícias falsas, elas são corresponsáveis, então, pelas fake news? Sim, depende da área que vamos tratar. A gente vai tratar nesse programa o caso da vereadora, né, Marielle. Quando nós tratamos na parte do âmbito criminal, pode, dentro de uma fake news, em seu conteúdo, configurar um crime, difamação, calúnia ou injúria. No caso específico da vereadora, tem um ponto muito interessante, que a defesa da vereadora hoje vem afirmando que todos que estão compartilhando qualquer fake news relacionada à vereadora estaria cometendo crime de difamação. E isso não é verdade, porque o crime de difamação não se cabe contra a pessoa já falecida. Então, até a defesa e até essas informações relacionadas à parte criminal podem ser fake news, que é o caso dessa defesa da vereadora. Agora, quando tratamos no âmbito civil, sim, todos que compartilham uma notícia falsa e que podem ali estar ofendendo ou prejudicando uma pessoa, podem responder no âmbito civil e arcar com uma indenização, que é o caso também na vereadora, porque ali a família e o próprio partido sofre um dano moral reflexo e podem, sim, ingressar com uma ação civil contra todos que compartilham para receber essa indenização. E olha que é muita gente. Nós não somente sobre esse caso, mas nós ouvimos a população, a parte da população de Guarulhos no Fala Guarulhos, para saber se as pessoas costumam confirmar a veracidade das informações, das notícias, antes de compartilhar. Então, gente, vamos ver qual que foi aí a resposta dos guarulhenses que a gente entrevistou. Vamos lá. Antes de compartilhar, a gente verifica se realmente é falsa ou verdadeira. Procuro na internet, jornais, na TV e etc. O próprio caso da vereadora morta, a Marielle, né? Aí tem muitos casos, muitas notícias falsas rolando sobre ela. E eu compartilhei algumas coisas e depois me arrependi. Já cheguei até a compartilhar notícia falsa sem verificar. Agora, geral, eu olho sempre antes de compartilhar qualquer notícia. Agora teve um recente do caso Marielle, que falaram que ela foi eleita com dinheiro da facção criminosa, que na verdade não foi. Eu acabei compartilhando essa notícia falsa. Eu compartilho mesmo, assim, sem saber se é verdade ou não. Aí, tipo, sempre vem à tona, né? Se é verdade ou não, aparece depois. Mas eu não checo. Tem um caso que a minha irmã compartilhou uma notícia em que tinha uma mulher doando dois cachorrinhos shih tzu, mas era falsa a notícia, né? Era bem falsa. Não era verdade, não. Foi o único caso que eu lembro que foi falso. A gente acabou de ouvir aí a população guarulhense. Raquel, por que as pessoas, mesmo sabendo que tem que conferir, tem que ver se a informação procede, se é verdadeira, mesmo assim elas compartilham? É uma vontade de dar notícia em primeira mão para os colegas, para os amigos? A gente pode identificar dois componentes principais. A primeira, e assim, fica até a título de piada, é que a gente é brasileiro, né? Então, faz parte da nossa cultura, né? No calor do momento, a gente é impactado por uma notícia e o dedinho vai lá e compartilha. Mas tem uma outra explicação, que ela é mais teórica e que vem das ciências da comunicação também, de que dependendo de cada uma das mídias, nós fazemos um uso diferente. E McLuhan já falava isso nos anos 60, que é um grande teórico canadense. Qual é a peculiaridade da internet? É a instantaneidade, né? É como se a mídia não oferecesse um tempo de reflexão e todo mundo se sente, de certa maneira, obrigado a se posicionar imediatamente. Por quê? Porque se você não curtir, não compartilhar e não comentar naquela mesma hora, passou o momento, né? O fluxo de informação é muito grande. Então, nós acabamos sendo induzidos a isso. E por comodidade, por preguiça, por cultura, né? A gente acaba confiando e compartilhando coisas. E como a população mesmo falou, se arrependendo de ter espalhado mentira, né? Permita também compartilhar e completar aqui a resposta da professora. As fake news têm duas características que são essenciais para esse compartilhamento em massa. Elas têm, a primeira característica, um viés de confirmação. Então, a pessoa já tem aquele, às vezes, um preconceito e o boato vem para confirmar a opinião dela. E ela se sente tão feliz com essa situação que ela compartilha, sem verificar. Confirmou a opinião dela, mesmo sendo um boato, ela compartilha. E além do viés de confirmação, normalmente a fake news vem por um conhecido. Você recebe aquela informação pelas redes sociais, pelo Facebook, por um conhecido, o WhatsApp. E por ser um conhecido, você acredita na informação. E isso, claro, lhe motiva a compartilhar essa fake news, essa mentira. Thiago, e na sua opinião, né? Vocês que fazem essa análise também do direito atrelada à tecnologia, né? O porquê, o que também motiva esse comportamento, né? As pessoas gostam de compartilhar o que gostaram de receber, a notícia que realmente lhes tocou e que gostaram de receber? Acho que retomando um pouco mesmo a fala da Raquel e do Luiz, realmente a internet veio tornar essa comunicação muito instantânea. Então, aquela questão de que eu preciso compartilhar o quanto antes, porque senão aquela informação vai perder o valor. E sim, também a questão do viés de confirmação mesmo, que é, eu já tenho uma determinada visão, e aí eu recebo uma informação que tem essa relação com o que eu acredito, que confirma o que eu estou pensando, e aí eu passo aquilo para frente sem ler criticamente aquilo, né? Então, acho que são esses dois componentes. Eu também definiria da mesma forma. Certo. Eu tenho uma informação aqui. Uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, que foi publicado na revista Science de 8 de março, aponta que as fake news têm 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras. Por que você acha isso? Por que existe esse potencial de viralização tão grande assim das fake news, Raquel? A gente vai entrar, então, num outro conceito que é próximo das fake news, e chama-se pós-verdade. É um termo que está sendo muito utilizado nos debates. O que significa pós-verdade? É toda aquela circunstância em que os fatos objetivos, eles não importam tanto. E o que vai fisgar a pessoa ali é o apelo ao emocional, ou o apelo às crenças pessoais, como bem aqui o Tiago nos lembrou. Então, isso é a pós-verdade. Não é que é totalmente uma mentira, mas que o fato objetivo em si não é tão importante. E viraliza por quê? Porque tocou emocionalmente a pessoa ou tocou nas crenças pessoais. Nossa, é isso que eu acredito. É nisso que eu concordo. Por exemplo, o caso do assassinato da Marielle Franco. Qual era o fato objetivo? Marielle Franco foi executada. Então, se você é esquerda, direita, contra ou a favor, esse é o fato para todo mundo, é igual. Mas a partir disso, na internet, houve uma divisão entre pessoas que absurdamente se posicionam contra ou a favor. Por quê? Porque o fato objetivo não era tão importante. O importante é a reação emocional que suscita. É isso que viraliza. É o que mexe com as nossas emoções. E, principalmente, eu acho que pensar quem colocou a notícia em destaque. No caso da Marielle, teve uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio, teve um deputado federal que viralizaram essas notícias. Luiz Augusto, isso também contribui para fazer com que essas fake news viralizem? Essa característica é essencial, porque quando uma pessoa tão importante e com grau de estudo tão elevado compartilha uma notícia, você já parte da premissa que é real, que não é uma fake news. Porque a desembargadora deveria, sim, ter verificado como qualquer um de nós. Mas esses dados são importantes para a gente provar o grau de influência de uma mentira na internet, de uma fake news, que chegou a influenciar uma desembargadora a postar em seu Facebook uma mentira, que era que a vereadora tinha sido financiada por organizações criminosas no Rio de Janeiro e que era ex-namorada de um traficante, o Marcinho VP. E isso, claro, potencializou essas mentiras e essas fake news contra a vereadora e demonstram que esta verificação é necessária para todos, não só para a população em geral, mas para todo mundo, seja desembargadora, seja ministro, seja quem for. Certo, a gente vai continuar falando sobre fake news, mais um segundo bloco. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e eu te espero aqui no próximo bloco. De volta com Câmara em Pauta e o nosso tema de hoje é fake news, notícias falsas. E a gente está tratando desse tema, debatendo fake news com a Raquel Silva, que é professora de comunicação e ética no jornalismo da Universidade UNG. Também estamos tratando esse assunto com o Luiz Augusto Filizola Durso, que é presidente da Comissão Nacional de Estudos de Cybercrimes da AbraCrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas e também está representando aqui a Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo. Também trouxemos para o nosso debate o Tiago Oliva, que é coordenador da área de liberdade de expressão do Internet Lab. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje, que é fake news, mas vamos falar um pouquinho da fake news no âmbito das eleições. Além de vocês, nós convidamos para contribuir com o programa, por meio do Conexão Câmara, o cientista político Guilherme Amaral, cientista político da Universidade UNG. Ele mandou a contribuição dele sobre esse tema e ele fala da preocupação dele sobre a proliferação de fake news, principalmente no período eleitoral. Então, vamos ouvir o que o Guilherme Amaral tem a dizer sobre esse assunto. Eu vejo com muita preocupação a proliferação das chamadas fake news, por quê? O que nós vemos é que existem a contratação de empresas especialistas, a existência de robôs na internet que se fazem passar por pessoas e acabam modificando a opinião dos eleitores e mudando o vetor eleitoral para determinados assuntos ou contra ou a favor de determinados candidatos. Esse tipo de proliferação de notícia, sem uma apuração, sem o rigor que precisa ter dentro da atividade jornalística, é algo extremamente perigoso do ponto de vista do eleitor e da sociedade que fica desguarnecida, isto é, fica sem uma condição de se defender adequadamente das informações que chegam até ela. É fato hoje que as pessoas se informam muito pelo Facebook, se informam muito pelo WhatsApp e as notícias aí veiculadas não têm qualquer credibilidade. Também é verdade que muitos veículos de imprensa, mesmo da chamada mídia mainstream, a mídia que já está estabelecida, a grande mídia, também às vezes falta uma determinada, falta uma necessária apuração dos fatos por esses veículos às vezes. Mas certamente esses veículos têm mais credibilidade do que uma notícia veiculada por um WhatsApp, uma notícia veiculada por um Facebook, deixando o cidadão e especialmente o eleitor mais desguarnecido, sem formas de conseguir se defender. Mas, de todo modo, com a atual legislação, entendo que já não é permitido veicular notícias falsas e as pessoas eventualmente podem ser responsabilizadas. Ainda que, como também sabemos, muitos daqueles que propagam notícias falsas têm seus sítios eletrônicos, seus sites registrados no exterior. E a gente tem muita dificuldade de chegar na fonte que originou esse tipo de notícia. Bom, a gente viu então aí a opinião do cientista político Guilherme Amaral. Raquel, o Guilherme critica a apuração da grande imprensa, fala que ela tem credibilidade, mas ele também coloca aí um senão com relação, talvez, à falta de apuração. Você acha que isso tem a ver com a velocidade da internet ou tem a ver com alguma tendência da grande imprensa? É fato que o processo todo de globalização e o enxugamento das mídias, das equipes jornalísticas, ele vai impactar. Porém, como parte da técnica jornalística, a checagem dentro da apuração, ela é fundamental. Então, às vezes, ela pode ser feita de uma forma mais descuidada ou, se ela não for feita, o jornalista recorre a fontes oficiais. E que, por isso, a gente parte aí, a gente presume a boa fé de um ministério, de uma secretaria de Estado, de alguma autoridade. Então, a partir do momento em que nós temos fake news que não são feitas pela grande imprensa, eles não querem ou não podem utilizar essas técnicas. Então, eu insisto que a imprensa ainda tem uma credibilidade, um nome a zelar e ela pode ser responsabilizada. O perigo são pessoas que estão fantasiadas de jornalistas. Se travestem de jornalismo seus textos, mas eles não são jornalísticos porque eles não foram checados. Muitas vezes, são coisas fantasiosas. E o perigo está instalado. A população comum, muitas vezes, não tem condições de, analisando um texto, ver se aquela fonte é verídica, se os números são verdadeiros. Tiago, você que atua aí na parte, na área de liberdade de imprensa, né? A gente está falando, entre aspas, de praticamente um monopólio de credibilidade da grande imprensa, mas ao mesmo tempo a internet abriu espaço para a imprensa independente. Qual que é o papel, então, da imprensa independente? Como que ela ganha a credibilidade? É bom a gente falar sobre isso, né? A internet, do jeito como a gente está falando um pouco sobre esses problemas que vêm das fake news, a disseminação das informações, falsas, das notícias falsas, a gente tem que ter em mente também que a internet, ela veio trazer essa democratização do acesso à informação e o papel do jornalismo independente é muito importante nesse aspecto, né? Fazer um contraponto. Às vezes, alguns assuntos, algumas pautas que são, de certa forma, passadas muito por cima, né? Pela grande mídia. É o papel do jornalismo independente retratar essas questões e trazer outras vozes, além daquelas que a gente está acostumado a ouvir para contribuir para o debate sobre questões de interesse público, né? Então, o papel é muito importante. E a internet veio auxiliar nesse sentido, criando instrumentos para que seja possível produzir essa informação. Luiz Augusto, o Guilherme Amaral, ele falou assim que a legislação atual, ela prevê sanções de uso, né? No caso das fake news. Que sanções são essas? Bom, quando começou a viralizar a questão das fake news, desde a campanha do Trump virou um problema mundial, começou a se debater a criminalização das fake news em geral. Porque, como eu havia dito no outro bloco, cabe criminalização quando, dentro de seu conteúdo, é configurar um crime de informação, injúria ou calúnia. Mas vamos supor que se crie uma notícia falsa, uma fake news, e não está presente nenhum desses crimes, nenhum dos três crimes. Aí sim, vem esses projetos já apresentados para criminalizar a mentira em geral, disseminada pela internet, até no âmbito eleitoral. Eu me posicionei contra e continuo me posicionando, porque tudo hoje, a reação da população hoje é sempre vamos criminalizar a conduta para solucioná-la. E não é isso a realidade. Se nós hoje criminalizarmos as fake news em geral, não será a solução para a campanha, que está daqui a alguns meses. Então, penso que o papel do eleitor e da população, quando não tratamos de eleição, em verificar a informação antes de compartilhá-la, é o primeiro papel no combate. Então, é claro, aquela notícia vai perder a força no compartilhamento e não vai ter a influência necessária para se tornar uma fake news de relevância. E o papel também das redes sociais, porque, claro, elas podem sim, já estão fazendo o controle dessas notícias falsas para remover do ar. Então, o papel de combate deve ser feito pela população e pelas redes sociais. E em questão de responsabilização e criminalização, como eu disse, no âmbito civil, se houver ali uma ofensa e um prejuízo à pessoa, à vítima daquela fake news, cabe a indenização civil. No âmbito criminal, precisa, assim, configurar um desses três crimes que eu citei. Super interessante. Tem um estudo de posts da candidatura das eleições presidenciais, isso lá de 2014, foi um estudo feito pela diretoria de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, que apontou que foram utilizados robôs, tanto nas candidaturas, na época da candidata Dilma Rousseff, candidato S.O. Neves e Marina Silva, para espalhar notícias, informações positivas sobre candidatos. No caso, não eram fake news, não inventaram fatos, mas utilizaram esses robôs para espalhar notícias boas sobre esses candidatos. E hoje a gente tem, por causa das eleições dos Estados Unidos, do escândalo que teve lá nos Estados Unidos, alertas do FBI, inclusive, para aqui o TSE, ou o Tribunal Superior Eleitoral, para que se tome cuidado com as fake news nas eleições. E o tribunal também criou um conselho consultivo. Conta para a gente quais são as ferramentas que o Tribunal Superior Eleitoral dispõe para fazer essa identificação, esse controle de fake news, porque a gente está em ano eleitoral e é muito importante que as eleições aconteçam de uma forma democrática, que as pessoas tenham acesso a informações adequadas sobre os seus candidatos. Um dado importante para a gente trazer aqui a quem nos assiste, um robô consegue compartilhar mil tweets no Twitter por segundo. Então, o poder de disseminação de uma informação com o apoio desses robôs é absurdo e, claro, potencializa as fake news. Preocupado com essa situação para a campanha, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pelo seu presidente, o ministro Fux, criou um comitê, uma comissão para estudar e combater as fake news. E conta com o apoio da FBI, que está vindo para trazer essa expertise deles, para nos auxiliar nesse combate agora nas eleições. E o papel hoje está dividido em duas categorias, inibir e combater. Inibir é informar a população, com medo de cartilha, demonstrar o papel do eleitor em tentar ao máximo conter esse compartilhamento das fake news. E combater, como eu citei, aí sim ajuda das plataformas e das redes sociais para verificar o que é fake news, tira do ar. estando nas redes sociais ou a qualquer site no ar, tira do ar até por ordem judicial. Esse é o papel principal. Nós temos uma notícia do dia 28 de março, que essa comissão também está preocupada com aquela empresa analítica, que foi a responsável pelo escândalo da semana passada do Facebook. Então, este comitê, inclusive com ajuda e apoio total do ministro Fux, está convidando, não intimando, os responsáveis pela analítica Brasil para irem até essa comissão e prestarem esclarecimento se eles têm dados de brasileiros e se estão vendendo para algum candidato. Então, o papel desta comissão tem sido importante para a gente combater as fake news agora nas eleições. Importante isso. Agora, eu queria trazer aqui uma informação para o Tiago, para ele poder comentar, relacionada ao WhatsApp. Segundo a Datafolha, dois terços, gente, dois terços dos eleitores brasileiros, fiz uma conta aqui, são mais ou menos 98 milhões de pessoas usam o WhatsApp, 36% leem o conteúdo do que recebem, 21% compartilham. Já é muita coisa, né? E o WhatsApp, ele vai ser uma arma poderosa nessas eleições de 2018? Sem dúvida. O WhatsApp, ele é menos transparente que outras redes sociais, né? Como o Facebook ou o Twitter, que a gente posta lá e todo mundo pode ver o que foi postado anteriormente. O WhatsApp é uma comunicação mais de pessoa para pessoa, às vezes pessoa para o grupo de pessoas, né? Mas a gente não tem um controle do que está sendo compartilhado ali. Então, e como aquilo chega diretamente na pessoa, é muito mais fácil de disseminar informações falsas, né? Notícias falsas por esse meio. Então, muito provavelmente, a gente vai estar sujeito à disseminação de fake news pelo WhatsApp, especialmente nesse momento eleitoral que a gente está vivendo. E é mais difícil também de controlar, Luiz Augusto, no caso do WhatsApp? Sim, controlar e investigar, porque o WhatsApp é a informação criptografada. Então, todas as ordens judiciais até hoje, que foram determinadas de quebra de sigilo para o WhatsApp informar um conteúdo de uma conversa ou quem está se comunicando, a resposta do WhatsApp é sempre a mesma. Nós temos o conteúdo criptografado, então nem a empresa dona do WhatsApp tem acesso às informações. Isso, claro, atrapalha muito as investigações e a maneira de inibir as fake news nos WhatsApps. Aí vai depender, sim, de cada um. E isso é importante a gente ter essa noção do WhatsApp, porque veja bem, teve uma pesquisa realizada pela revista Veja em janeiro, que apontou que o ex-presidente Lula é o nome mais citado em notícias falsas. Depois dele vem Michel Temer, o atual presidente, seguido de Sérgio Moro, Gilmar Mendes, Aécio Neves, Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, Carmen Lúcia, Sérgio Cabral e Jean Wyllys. Ou seja, todas essas pessoas estão relacionadas aí a notícias falsas. Como que o cidadão, o eleitor, pode se proteger aí nesse período eleitoral que é tão importante e que envolve, né, essas notícias falsas envolvem principalmente nomes de políticos? Primeiro de tudo, é sempre duvidar. Quando a gente recebe uma mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp, a gente deve primeiro pensar, será que isso é verdade? Então vamos analisar essa notícia. Quem é que está dizendo? Da onde vem essa afirmação? Na dúvida, a gente não compartilhar. Porque existem dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa inocente que acredita que aquilo é verdadeiro e compartilha, mas existe a pessoa mal intencionada que foi quem plantou essa notícia. É muito importante que cada um de nós não sejamos esse inocente útil, né, que ajuda a disseminar notícias falsas que vão beneficiar alguém. E muitas vezes nós não sabemos quem. Então é importante isso que ela está dizendo. Tem que ficar atento, tem que ser crítico na hora de receber conteúdo. E a gente vai continuar falando sobre fake news no terceiro bloco. Você que está acompanhando a gente, não saia daí. De volta com o Câmara em Pauta, nós tratamos hoje de fake news. Notícias falsas que circulam pela internet. E a gente está debatendo esse assunto com três convidados. Está aqui a Raquel Silva, que é professora de comunicação e ética do jornalismo da Universidade UNG. Convidamos também Luiz Augusto Filizola Durso, que é presidente da Comissão Nacional de Estudos de Cybercrimes da AbraCrim, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. E temos aqui também para tratar desse assunto conosco, o Tiago Oliva, que é coordenador da área de liberdade de expressão do Internet Lab. Bom, vou começar esse bloco aqui com o Tiago. Na verdade, o Luiz Augusto já adiantou um pouquinho a questão dos projetos de lei que estão tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Gente, são oito projetos de lei que tipificam como crime a produção, compartilhamento e de notícias falsas ou então notícias que estão incompletas, que estão prejudicialmente incompletas. A gente queria saber que você, que é da área de liberdade de expressão, qual que é a sua opinião sobre esse entendimento dos legisladores brasileiros? E olha, esses projetos são bem atuais, são projetos de 2017 e 2018. Qual que é a sua opinião sobre esses projetos? A gente lá no Internet Lab vê com uma certa preocupação essa tendência de criminalização das fake news, em grande parte porque esses projetos, eles têm uma definição muito ampla do que seria fake news e isso poderia levar a uma espécie de censura. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no sensacionalista, que faz aquela chamada para tentar induzir as pessoas a não realmente acreditar naquilo, mas é uma forma de fazer uma crítica, a gente entende que o risco da criminalização é de acabar censurando esse tipo de manifestação, que tem um grande valor para o debate democrático. Então, a gente vê com receio. Bom, Luiz Augusto, você já deu sua opinião, você não concorda com isso, né? E do ponto de vista legal, o que existe hoje, o fato de você poder, sob uma decisão judicial, tirar o conteúdo do ar, isso é suficiente para lidar com a diversidade de fake news que existem circulando hoje em dia? Eu acho que o papel do Estado, de maneira a inibir essas fake news, é um conjunto, e não só a criminalização ou a punição dos que estão compartilhando. Agora, esses projetos são as verdadeiras aberrações. É um absurdo você criminalizar e punir de maneira o indivíduo que compartilha no âmbito criminal. O legislador está pretendendo pôr na cadeia quem compartilha uma fake news e para analisar o dolo, que efetivamente compartilhou de maneira a ter a intenção de prejudicar aquele candidato, aquela pessoa. Então, a análise do dolo, a análise de intenção no compartilhamento, vai prejudicar e muito essas leis, caso sejam promulgadas. E entendemos que, caso elas entrem em vigor, vão perder a função social, porque na parte de combate e localização desse indivíduo, e análise depois do dolo, da vontade daquele indivíduo, vai ser muito difícil punir qualquer pessoa, ou vamos punir de maneira exacerbada. Isso não é o papel do Estado, muito menos do legislador. E eu fico imaginando, a gente está falando do poder do WhatsApp, o poder de compartilhamento. Ou seja, se você for punir quem produz e quem compartilha, não vai ter cadeia para todo mundo. Exatamente. E é engraçado, tem um dado que diz que o brasileiro é o povo no mundo que mais compartilha conteúdo no Facebook. Então, nós temos aí um povo que adora compartilhar. E, claro, depende agora de se verificar antes de compartilhar. Mas não dá para punir todo mundo, até a investigação seria impossível de se fazer. E na tua opinião também, uma legislação, nesse caso, criminalizando produção, divulgação de fake news, Você acha que isso resolve o problema ou não? Ou cria outro problema? Evidentemente, não resolve. É importantíssimo que o Congresso Nacional reflita sobre fake news, que ele se preocupe com isso, que ele busque soluções. Mas o legislador deveria saber que ele não possui uma caneta mágica. Não é só porque eles escreveram uma lei que as coisas se resolvem. Então, como os outros convidados especificaram, na prática, vamos supor que 100 mil pessoas compartilharam. Como é que a Justiça vai citar 100 mil pessoas? Como é que ela vai? Os donos dos sites, o site está registrado no exterior. Na prática, as propostas que estão vigorando hoje no Senado e na Câmara não funcionam, não resolvem. Então, nós temos que trabalhar a outra ponta, que é conscientizar as pessoas para que elas não sejam utilizadas, para que elas entendam que elas são responsáveis, a partir do momento que elas compartilham. Então, a gente tem que trabalhar nas duas pontas. Não é algo que vai vir somente de cima para resolver o nosso problema. Quando a gente fala de legislação também, Luiz Augusto, eu tenho informações aqui sobre alterações na legislação, tanto da Alemanha quanto nas Filipinas. Então, na Alemanha, eles fizeram um ato para cumprimento da lei nas redes sociais, entrou em vigor em outubro de 2017, e ele prevê que os provedores de redes sociais devem remover ou então bloquear conteúdo ilegal ou falso dentro do prazo de 24 horas. Se não fizerem isso, vão pagar uma multa. Aí, astronômico, se eu não me engano, são 50 milhões de euros. E isso tudo baseado na reclamação ou na determinação judicial. E nas Filipinas, em 20 de julho de 2017, entrou em vigor a lei que proíbe a criação e distribuição de notícias falsas, que está sendo convincida como Anti-Fake News Act of 2017. Nesse caso, você acha que os legisladores brasileiros estão tentando seguir essa série de legislações que estão sendo criadas mundo afora para tentar controlar essa grande quantidade de fake news? Bom, eu como advogado criminalista não consigo trazer um exemplo de uma conduta que após criminalizada se resolveu o problema. na história do Brasil. E o Código Penal é de 1940 e não há, a criminalização não soluciona. Agora, esses exemplos trazidos do exterior, nós já estamos um passinho à frente porque nós já previmos as responsabilidades dos provedores no marco civil da internet. Quando entrou em vigor o marco civil, ele trouxe o dever e os direitos dos provedores e dos internautas, de quem acessa a internet. Esta responsabilidade das redes sociais de manter os logs de acesso, de publicação e até a obrigatoriedade de remover um conteúdo por ordem judicial já está previsto no marco civil da internet. Então, repito e vou repetir que não creio que criminalizar ou criar leis vai solucionar hoje as fake news. Em um conjunto de conduta, sim, a criminalização de maneira, como o Tiago falou, específica, não tratando as fake news como algo genérico, e sim tratando especificamente o que são as fake news, porque isso ainda a gente não tem. Alguém que definiu perfeitamente o que se trata, qual é a conduta que é uma fake news, se é uma mera notícia falsa, um mero boato, ou alguém que criou uma notícia com o objetivo de prejudicar ou favorecer alguém. Então, essa discussão permanece, os legisladores, como a professora lembrou, têm que ter atenção, a Câmara tem que permanecer esse debate para as campanhas e para a vida, para o resto das nossas vidas, porque as fake news vieram para ficar, e a gente precisa, sim, de um conjunto de atuação do Estado para tentar inibir de todas as maneiras. O Tiago, de um outro modo, o Facebook diz que vai priorizar as postagens de cunho pessoal, ou seja, postagens de amigos, conhecidos, parentes, e tentar reduzir a proliferação das postagens de empresas, ou grupos jornalísticos. Você acha que isso ajuda na redução da proliferação dessas informações, dessas notícias falsas? Eles disseram que, na verdade, não foi esse o motivo pelo qual eles modificaram os algoritmos, para fazer com que esse conteúdo compartilhado por familiares e pessoas próximas tenham prioridade em relação a esses outros conteúdos. Mas, de certa forma, acredito que sim, porque os conteúdos que vão acabar aparecendo são mais de questões pessoais e não informações que foram criadas justamente com essa finalidade de desinformação. Então, imagino que sim. Imagino que sim. E os veículos de checagem? Existem veículos, sites, que checam informações, que viralizam, que as pessoas acreditam que possam ser verdadeiras, mas são notícias falsas. Você acha que isso funciona aí para tirar dúvida? Eu tenho aqui nomes de alguns, agência pública, o site aos fatos, isso ajuda a se proteger das feitas? Acho que nesse contexto que a gente está vivendo, de muita disseminação de notícias falsas, as agências de checagem têm um papel muito importante. E eu acho que a maior dificuldade mesmo é a questão da demanda. Tem tanta informação que precisa ser desmentida que as poucas agências de checagem que a gente tem hoje não estão dando conta. Então, o papel delas é essencial, a gente deve buscar sempre e se informar por meio delas, para ver, checar fatos e tal. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem agência suficiente para dar demanda de toda essa desinformação que está acontecendo nesse momento. Posso fomentar o debate? Claro. Dizem que o Facebook mudou o algoritmo para priorizar as postagens de conhecidos, mas também com o intuito de priorizar as postagens patrocinadas. Eu sou contra. Eu acho que essa mudança de algoritmo fere a igualdade entre todos. Ali, claro, o portal da imprensa, que teria muitos seguidores, vai ter uma relevância maior na sua informação graças à sua atuação pela sociedade. Agora, você desestimular, inclusive, os jornais de grande credibilidade do Estado já pararam de utilizar o Facebook por causa dessa determinação e essa mudança no algoritmo. Então, eu acho que ali o Facebook cometeu um erro e, como eu tratei, às vezes as fake news vêm pelos conhecidos. Então, não necessariamente isso ajuda no combate. Eu não acho que o Facebook acertou aí. Eu acho que, assim, no fundo, o interesse econômico nos links patrocinados. Você acha, então, que o efeito vai ser contrário? Porque aí as pessoas não vão estar mais compartilhando dados, por exemplo, da grande imprensa. Vão começar a compartilhar dados ou de mídias menores, ou de mídias independentes, ou então um juízo de valor, uma opinião de alguém que conhece? Eu acho que aumenta o risco. Antes, você seguindo esses portais dentro do Facebook das grandes imprensas, você tinha uma certa segurança, que não é total. Mas, hoje, com o poder de você receber muito mais as informações dos seus amigos, que muitas vezes compartilham sem verificar a informação, eu acho que piora o problema que a gente vai enfrentar. Raquel, dá umas sugestões. A gente falou tanto de... Conversamos sobre os projetos de lei, sobre tentativas de criminalização. A gente já chegou à conclusão aqui que não funciona. Sobre os sites que fazem a checagem. Dá uma sugestão aí para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para que ele se prepare para lidar com as fake news, principalmente nesse ano. 2018, ano eleitoral. E também para que ele possa combater essas informações. Você já deu uma ou outra sugestão nos blocos anteriores, mas qual seria aí a fórmula geral? Que perguntas ele tem que se fazer? O que ele tem que prestar atenção? Porque, às vezes, a própria característica do texto pode indicar que, hum, esse texto é estranho, né? Quais são as formas de identificar aí uma fake news? Eu convidaria todas as pessoas que estão preocupadas com essa responsabilidade do compartilhamento a que utilizem ferramentas que, tradicionalmente, são dos próprios jornalistas. Então, seja você também, de certa forma, um jornalista. Não emitindo a notícia, mas checando, verificando, duvidando e correndo atrás. Mas, tradicionalmente, esse papel era nosso, dos profissionais do jornalismo. Mas, hoje, a população vai ter que assumir algumas dessas nossas técnicas. Por exemplo, estou diante de uma notícia. Primeiro, eu tenho que pensar. Será que é verdade? O que eu posso fazer para descobrir? Eu vou na URL, que é o enderecinho, na www, para descobrir qual é o site, de onde vem essa notícia. Eu já ouvi falar nesse site? Ele é confiável? Entra lá e vê que outros tipos de notícia ele tem. Outra dica muito importante. Joga a ideia principal no mecanismo de busca e vê se essa mesma informação saiu em veículos confiáveis de imprensa. E aí você pode escolher o seu. Eu não estou dizendo um determinado. Então, são maneiras de checar. Se ninguém mais deu aquela informação, é muito bom desconfiar disso daí. Foi citado uma pesquisa. Vamos supor, 80% da população é favorável ao porte de armas. Quem está falando? Que pesquisa foi essa? Onde? Quando? Como ela foi feita? Quem é a empresa de pesquisa? Eu tenho como recuperar esses dados na internet? Porque isso pode muito bem estar sendo inventado. Então, as pessoas podem utilizar o que nós jornalistas sempre utilizamos para conferir, tentar conferir se aquilo é verdadeiro ou não. Não é 100% de garantia, mas pelo menos nós estaremos fazendo a nossa parte. Certo? Então, dados, dicas para você, telespectador e internauta, ficar atento e tentar separar o joio do trigo. Bom, com isso a gente está chegando no final do nosso programa. Gostaria que cada um de vocês fizesse uma consideração final. Vou convidar agora o Tiago para abrir essas considerações finais sobre esse tema, enfim, sobre o programa. Está aberto. Bom, eu acho que a gente constatou aqui do programa que a gente tem uma situação complicada e que a gente não tem resposta para esses desafios, mas que a gente precisa ter essa consciência de quando entrar em contato com as notícias, ter essa preocupação de checar as fontes, enfim, como a professora Raquel colocou. Então, acho que cabe a todos nós tentar combater, de certa forma, essa disseminação das fake news. Eu trouxe aqui um guia que a gente elaborou juntamente com a Plataforma Democrática, o nome é Sobrevivendo nas Redes. Então, é justamente para falar sobre como as informações circulam hoje em dia nas redes sociais e um pouco dessas dicas, inclusive a Raquel estava comentando, né, sobre a checagem das fontes, o momento quando a notícia foi veiculada, de buscar saber se aquela fonte, ela realmente é confiável, enfim. Uma série de dicas para entender como consumir informação nos dias de hoje. Ela está disponível no site da Editora Moderna para baixar, é gratuito, então eu aproveito para falar sobre esse material que pode ajudar bastante a gente a conseguir sobreviver aí no meio desse mar de desinformação. Super legal. Então, mais uma dica para o nosso telespectador, para fugir aí desse mundo enorme de fake news. Luiz Augusto, as suas considerações, por favor. Bom, peço vênia para falar diretamente aos nossos telespectadores hoje e falar hoje que o papel de todos nós mudou. Claro, nós sempre tivemos a ânsia de contar aquela novidade pessoalmente e hoje esse nosso papel nas redes sociais mudaram muito. Hoje a gente depende sim de verificar a informação antes de compartilhar até para não sofrermos as sanções das leis e uma eventual responsabilização criminal ou civil. Então, e este papel se agiganta, porque antes, como eleitor, nosso papel era do voto, que já é muito importante. Hoje nós temos o papel da informação. Então, falo você eleitor que tome cuidado com a informação e verifique antes de compartilhá-la para assim nós estarmos efetivamente participando das eleições para depois podermos reclamar da política, que tem acontecido muito hoje. Então, vamos participar até na questão das fake news, até no combate, para amanhã podermos reclamar daquele político ou da política em geral, que vem acontecendo muito. Obrigado e eu agradeço o convite. Certo. Raquel, então, por favor, eu peço que você encerre aqui o programa com as suas considerações finais. Fica para mim, então, essa responsabilidade. O debate político hoje no Brasil está numa temperatura altíssima. E as fake news, elas são gasolina nessa fogueira. Então, o perigo é evidente. Então, nós podemos ser manipulados para um lado ou para o outro. Isso daí já nem importa mais. Mas nós podemos nos unir em torno dos fatos objetivos. E pessoas de campos opostos, ideologicamente falando, elas podem se unir em torno de algo em comum, que é a objetividade dos fatos. Sempre tem alguma coisa a partir da qual a gente concorda, que as coisas do jeito que estão não podem ficar. E a partir daí a gente vai discutir racionalmente, friamente, o que nós podemos fazer. Então, gente, o recado dos nossos debatedores aqui está dado. Você presta atenção, como eleitor, como cidadão, de conferir a veracidade do que você está compartilhando. Isso é super importante. Eu convido você também para participar do Câmara em Pauta, enviando sugestões de tema, fazendo elogios, críticas. E para isso, basta você enviar um e-mail, uma mensagem para câmaraempauta, arroba, câmaraguarulhos.sp.gov.br. A gente vai ficar super feliz de receber a sua manifestação, que é para você que a gente faz esse programa. Mas não se esqueça, toda segunda-feira, a uma e meia da tarde, a gente prepara uma edição inédita do Câmara em Pauta para você, telespectador e internauta. E eu aproveito agora para me despedir, desejando a você uma boa semana e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri